Música 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 que ao final eu vivo, por a noite mais tardar, indo juntos a par, cartas de amor no sol, que ao final eu vivo, por a noite mais tardar, que ao final eu vivo, por a noite mais tardar, que ao final eu vivo, por a noite mais tardar, indo juntos a par, cartas de amor no sol, E o amor não o perdi, que o bebê que ayer em mim, cada um brilho que será amada. E o amor não o perdi, que o bebê que ayer em mim, cada um brilho que será amada. Parabachi, uma diana, como o seja na fiesta, dianista, Parabachi, vamos, diana! Parabéns, Parabéns! E aqui novamente vamos, ele está cá, ele está sechando, ele está com nós, ele está com a gente. Obrigado. Obrigada pela atenção. Vamos a repetir a a a familia, queríamos hacer este homenaje. Excelente persona. Excelente persona. Excelente persona. Excelente persona. Tchau, tchau.